Garoto genial, de Barbie de bigode, pra ser original, faz tudo quanto pode. Fala gente linda do coração, tudo bem? Galerinha, hoje eu estou aqui para te ensinar a fazer um bolo, um bolo gelado. Coco com ameixa, ou seja, ameixa com coco é uma combinação incrível e era uma receita que a minha mãe fazia quando eu morava ainda em Rocha Miranda. Você vai amar, porque eu já estou doidinho para comer essa receita, fazer, comer e relembrar aquele tempo de infância, viu? Vem comigo, você vai se apaixonar. Bora para o vídeo! Para rechear o nosso bolo gelado, vamos então ao preparo do nosso creme de coco. Aqui na panela, gente, eu vou adicionar uma caixa de leite condensado. A marca do leite condensado, gente, é da sua preferência, viu? Eu estou usando piracanjuba, pois era o que estava na promoção do supermercado, viu? 395 gramas. Agora, gente, eu vou dissolver uma colher de sopa de amido de milho, a famosa maisena, tá? Eu vou dissolver aqui no... dissolver no leite condensado. Aproveita, não esquece de dar aquele joinha, senão você acaba esquecendo, viu? É só misturar bem, viu? Logo depois de colocar a maizena ou o amido, como você queira, tá? A maizena é marca, né? Ao leite condensado, chegou a hora de adicionar, sabe o quê? 240 ml de leite. Estou usando o leite integral. Agora é só misturar bem. Uma caixa de creme de leite, ou seja, 200 ml ou 200 gramas. Agora eu vou colocar aqui, gente, uma colher de sopa de margarina, tá? Pronto. Agora eu vou ligar o fogo, sempre mexendo, tá? Quando ele começar a levantar fervura, eu vou adicionar 300 gramas de coco ralado. Gente, esse coco ralado, eu estou usando o coco in natura, tá? Eu peguei o coco, ralei o coco, eu prefiro, tá? Do que esse coco industrializado. Muito bem, gente, como você pode ver aqui, ó, virou um mingau, na verdade, um creme, tá? Levantou fervura. Eu deixei por cerca de 13 minutos fogo médio, tá? Agora eu desliguei o fogo, eu vou adicionar o coco. Lembra que eu falei pra vocês 300 gramas? Mas, na verdade, eu só vou colocar 250, porque tem que sobrar pelo menos 50 gramas pra colocar em cima, tá? Na hora de finalizar o nosso bolo gelado. Bom, agora eu vou mexer por mais 10 minutos. Logo depois eu apago o fogo, deixo isso esfriar e já vou partir pra nossa calda. Calda de leite de coco, viu? Tá gostando? Dá o joinha, então. Se não for inscrito, se inscreva, viu? Porque esse canal tem pra mais de 1.900 conteúdos. Pronto, pessoal. 10 minutos mexendo, tá? Fogo baixo. Assim que eu adicionei o coco, eu abaixei o fogo, agora eu vou desligar. Pronto. Gente, aqui eu tenho 200 gramas de ameixa. Eu cortei a ameixa no meio, tá? Ameixa em pedaços, 200 gramas. Que delícia isso vai ficar, viu? Agora é só misturar. Passar para um outro recipiente. Olha que imagem linda. Aproveita e dá aquele joinha. Vamos então pra nossa calda. Eu vou usar aqui, gente, 200 ml de leite de coco. A marca da sua preferência. Você vai colocar 200 ml de água filtrada aqui dentro da garrafa. E agora eu vou adicionar, gente, meia xícara de chá de açúcar. Só que essa xícara que eu tô usando é uma xícara de 200 ml, tá? Agora é só levar ao fogo. Deixar levantar a fervura. Assim que levantar a fervura, você deixa aí por cerca de 5 minutos, apaga o fogo e deixa esfriar para poder regar o seu bolo gelado. Muito bem, pessoal. A calda já esfriou. A minha calda de leite de coco. 10 minutos, levantou fervura, apaga o fogo, viu? Bom, aqui o meu recheio. Esse creme, na verdade, de coco com ameixa. E essa massa de bolo aqui, galerinha. Gente, essa massa de bolo, deixa eu falar com vocês com carinho. É a massa que eu fiz, aonde eu coloquei, misturei o pó do preparo de creme de confeiteiro na farinha de trigo. A massa ficou perfeita, branquinha, fofinha e saborosa demais. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quando terminar esse vídeo, você assistir e fazer essa massa também. Ficou ótima. Eu tirei aquela pele aqui de cima da massa do bolo, né? Essa pelezinha mais moreninha. E agora chegou a hora de montar o nosso bolo gelado. Vamos lá. Eu vou montar o nosso bolo gelado, coco com ameixa, ameixa com coco, em cima desse mariné. Que se você não tiver, não tem problema. Pode ser em outra forma, viu? Vamos lá. Eu vou começar com as camadas de bolo. Camada de bolo e molhando. Camada de bolo. Muito bem, gente. Se você quiser separar essas camadas desse nosso creme de ameixa com coco, pode fazer duas camadas, uma camada, três camadas. Você que manda nessa sobremesa. Pronto. Agora, gente, é o seguinte. Eu vou colocar coco em cima. Eu deixei 50 gramas de reservado, lembra disso? Só que eu vou colocar mais, porque eu quero bastante coco, ameixa, para ficar assim, ó. Chamando a atenção de quem logo vê esse bolo gelado, ameixa com coco. Gente, fica a dica. Isso aqui é um coco fresco, só que tem que tomar cuidado quando você adicionar nas sobremesas. Eu coloquei um punhadinho de açúcar no coco fresco, misturei bastante e deixei no forno, numa temperatura de 50 graus, pelo menos aí, uns 25 minutos, para que ele seque um pouquinho, tá? Porque, senão, a facilidade de azedar sobremesas é muito alta, tá bom? Mas vou te falar, coco fresco fica muito melhor do que esses cocos industrializados. É só tomar cuidado. Já dei a dica para vocês. E aí, tá gostando muito desse conteúdo? Sério? Que bom. Então, dá logo aquele joinha, viu? Senão você vai acabar esquecendo. Aproveita. Depois desse vídeo, vem aqui embaixo, clica no botão vermelho, inscrever-se. Se inscreva. São para mais de 1.900 conteúdos gratuitos, viu? Feitos com o maior carinho por essa pessoa aqui que ama a confeitaria e ama vocês. Bora para o vídeo. Bom, logo depois da decoração, eu vou levar para a geladeira e vou deixar aí por cerca, gente, de umas 3 horas. Ou se você quiser partir esse bolo gelado amanhã, melhor ainda, viu? Passa um filme plástico e depois é só servir para os seus convidados. Agora eu vou colocar um pouquinho de ameixa aqui em cima que vai ficar bonito e gostoso. Já está, né? Tchau, 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 tchau. E aí, gente? Gostou muito de aprender a fazer essa sobremesa? Esse bolo gelado? Ameixa com coco? Gente, eu tenho até que sentar aqui porque eu vou, claro, experimentar essa delícia. Como eu falei para vocês, eu comia muito essa delícia aqui. Quando eu morava em Rocha Miranda, a minha mãe fazia bolo gelado de ameixa com coco. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Bem molhadinho ele está. Não, gente? Que delícia de creme. Que combinação perfeita, hein? Ai, ai. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Façam aí e me marque lá no Instagram, receitas de Alexandre Larcão. Um beijo! Delícia! Vou comer isso tudo, é claro, e mais um pedaço de repente. Estou de olho aqui, ó. Estou de olho aqui, ó. Estou de olho aqui. Então, aqui eu vou ler, ó. A CIDADE NO BRASIL